Olá velho, um abraço a todos, estamos aqui para o nosso papo da semana. Vamos falar da questão do estudo, do estudo da viola caipira que é o nosso trabalho. A gente, nesses anos todos, montando um grupo de viola, ensinando violeta a tocar, ajudando dupla, inclusive, nesse trabalho, a gente vai notando algumas peculiaridades do aluno. Não compreendendo, muitas vezes, no que consiste o estudo de um instrumento. O que eu tenho notado é que o aluno, ele mal começa a aprender algumas coisas do instrumento, ele já se acha capaz de querer tocar aquela música. Muitas vezes, uma música de difícil execução, difícil cantoria também, quando ela é cantada. Uma coisa muito comum, dado ao sucesso da música Luzeiro, do Amersat, o aluno mais que começa a tocar, ele já quer aprender a tocar Luzeiro. E ele, através da internet, das dicas de alguns que tocam, ou professores, inclusive, ele começa a investir. Ah, vou tocar Luzeiro. Isso, pois tudo, é prejudicial. Porque para você tocar uma música de difícil execução, ou mesmo tocar e cantar, se a música é difícil para cantar, você já tem que ser um instrumentista formado. Um instrumentista formado. Muitas das coisas que você vê, muitas cifras, muitas dicas sobre aquela música, os solos das músicas, são dicas para pessoas que já tocam, que já têm condição de fazer aquela, aqueles movimentos na velocidade que o tempo da música exige. tablatura e cifras, ou mesmo vídeos ensinando a tocar determinada música, não são método de ensino, não ensinam você a tocar a viola. Ensina você a tocar uma música, se adestrar naquela música, e às vezes, se você é iniciante, vai levar tempo para você conseguir executar aquilo mais ou menos. Então não se iluda. Não é porque você tem a cifra tablatura da música, ou que você tem alguém ensinando onde colocar os dedos, que isso vai fazer de você um tocador. O que vai fazer você ser um violeiro é o estudo de dois, três anos do instrumento, seja qual for o professor, seja qual for a metodologia. É preciso que você saiba, e eu volto a repetir, que você saiba os ritmos da música caipira, que é a nossa área. Todos os ritmos são dez, no mínimo, para você aprender. Que você conheça o campo harmônico completo dos tons maiores e dos tons menores. As escalas em dueto, são cinco para cada tom, e a escala diatônica nota a nota, do campo maior, do tom maior e do tom menor. Tudo isso leva no mínimo. Eu teve aluno aqui, como diz o meu amigo Fábio Verza, o aluno precoce, o aluno precoce, ele leva no mínimo dois anos e meio. O aluno que mais rápido se formou no curso meu, ele se formou com dois anos e meio, com estudo diário de uma hora a duas horas. Diário. De domingo a domingo. Dois anos e meio, ele completou o curso. Já tive diversos casos assim, de pessoas que se dedicaram para fazer o curso, fizeram o curso rapidamente. Terminado esse curso, você tem condição, sim, de começar a pesquisar arranjos feitos por outros professores, outros violeiros, que estão no nível que você está. Pesquisar esses arranjos, falar que ficou legal, ficou bem próximo do original, está igualzinho ao original, e você mesmo ouvir e avaliar se aquele solo realmente está bom, está no tempo, se a música está bem executada, através da sua capacidade de analisar o original. Isso é importante, porque o aluno não perca tempo. Então, independente de quem seja o professor, de quem seja o seu método, você tem uma meta a cumprir, que é o currículo do curso que você propôsse a fazer. E esse currículo tem que cumprir isso que eu estou falando, no mínimo, no mínimo, campo harmônico completo, dos tons maiores e menores, e suas escalas. E no mínimo, uns dez ritmos aí que pertencem à música caipira. Você que trabalha, às vezes estuda, depende aí de ter aí uma hora por dia, às vezes nem isso você consegue estudar, quanto tempo vai levar para você cumprir essas normas. As músicas que nós passamos, eu, pelo menos falo de mim, do meu método, o que eu passo para você tocar dentro do meu curso, são oitenta músicas praticamente, ou mais, até completar o curso, são treinamentos, treinamentos dos conceitos, das técnicas passadas. Isso não quer dizer que você está tocando, que você está tocando, e sim que você está treinando, que você está aprendendo a tocar. Por isso que eu sempre passo para os meus alunos, quando você terminar o curso, você vai cantar a capela, descobrir qual que é o tom melhor para você cantar essa música, através do canto a capela, e depois você vai para a viola e vê que tom que você cantou bem, e daí você faz o arranjo naquele tom. Às vezes o aluno, ele vai na internet, ele vê o solo de uma música, e ele nem conhece o ritmo daquela música. Ele vê uma cifra de determinada, daquela música que ele quer tocar, e ele nem sabe se ele consegue cantar naquele tom, ou transportar aquela música para outro tom. ele não sabe como fazer isso, porque ele não é capaz de avaliar se ele canta aquela música adequadamente para a voz dele, porque cada um canta numa tonalidade. A gente se aproxima, às vezes, de um cantor que tem a mesma textura vocal, mas às vezes alguma nota ali a gente não alcança, que não é treinado, ainda não temos treinamento para a emissão de voz, e acabamos não conseguindo alcançar algumas notas até que a nossa textura permitiria, por falta de técnico. E é obrigado a baixar a música um tom, assim, para ficar razoável. Então, tocar aquela música implica em muitos detalhes. Por isso que eu sempre passo meus alunos, após o término do curso, você vai começar a montar seu repertório. Ah, mas professor, eu já toco umas 80 músicas. Sim, as 80 músicas do curso, mas precisa voltar agora a analisar, depois que você terminar o curso, se ela está bem cantada, se você está alcançando todas as notas daquela melodia no canto, se não tem um contracanto que você pode fazer, que nós não fizemos na época, porque você ainda não estava preparado, tenha velocidade e percepção de tempo, passar aí no tempo, fazer um contracanto e voltar dentro do tempo, da música. Então, não perca tempo do seu estudo. Você agora é um estudante. Você está no primeiro ano, no segundo ano do estudo, terceiro ano, você é um estudante. Você está conhecendo o instrumento e as possibilidades do instrumento dentro do gênero que você escolheu para estudar. E tem muita coisa para você ver. O que você faz agora é um simulado de algumas músicas que você já canta mais ou menos, já toca mais ou menos, que fazem parte do seu estudo. Tem aluno com um ano de viola que ele acha que já virou violeiro e quer tocar aquela música do Tião, que o Tião levou 50 anos para conseguir tocar daquele jeito. Sem dizer que o Tião era profissional e ficava com a viola, dormia com a viola, 24 horas com a viola, porque era profissional. Então, não estamos aqui para iludir ninguém. Você vai aprender e pode chegar até a ser um grande violeiro, mas há uma meta a se fazer. Primeiro, o curso básico, qualquer que seja aquele que você escolheu, professor que você escolheu, o curso básico, que vai de um ano a dois anos ou mais, dependendo do tempo que você tem para estudar. Normalmente, o meu curso, dois anos e meio. Se estudar, uma hora por dia, todo dia. Mas, normalmente, um curso completo é quatro anos. Um aluno poder estudar tranquilo e tem o trabalho dele. a escola dele e o curso de viola ele faz nas horas vagas. Só assim, você vai começar a tocar com esse curso básico, onde você vai aprender esses requisitos que eu falei. Toda a tonalidade com os seus sete acordes, toda a tonalidade maior são sete, a tonalidade menor são sete, com suas escalas. aí sim, você vai começar a tocar. Eu fico muito triste quando o aluno pede uma coisa para mim que ele ainda não tem condição de fazer. Ele está no início do curso e ele já quer fazer uma coisa impossível. Eu lembro quando eu era professor nas escolas, e as escolas normalmente tem curso de canto, e eu via que o aluno de canto ele comete o mesmo erro. Malema começou a cantar, ele já queria cantar Andréa Bocelli. O bonitão queria cantar Elis Regina. Ele queria cantar a música do Jesus. Se o veleiro repousasse em minha mão. Uma música difícil, de muita técnica, de uma tonalidade alta. difícil execução. Eu não sei o que acontece com o estudante de música, da música popular, eu encontrei isso, nunca dei aula de música erudita, mas o aluno de música popular, ele acha que com dois, três meses, ele já virou um cantor, um instrumentista de alto nível. Quando você vê algum artista tocar alguma música perfeitamente, num espetáculo, num concerto, se interessa em saber a trajetória daquele artista até o palco. Para você saber o que ele fez para estar ali naquele palco. Para você poder avaliar se você já fez pelo menos metade do que ele fez para querer tocar o que ele está tocando. Um exemplo que nós tivemos agora, nesse último domingo, nós fizemos um show, show, né? Fizemos um show. Como o Idalino fala, foi apresentação. Não, não, não foi apresentação, mas faz show. Faz show. Fizemos um show, eu e o Tales, um parceirinho que a gente está cantando, aluno meu ainda, que a gente troca ideia ainda, praticamente terminou o curso, faltam alguns detalhes só, mas se interessou em cantar junto comigo, então agora continua estudando comigo outras coisas. como se posicionar no palco, como falar no palco, como que tem que fazer, para ligar a viola, para desligar a viola, para cantar no microfone, como tem que emitir a voz, qual a distância, essas coisas, como lidar com o público. nós tocamos praticamente presente no ambiente em que nós tocamos, tinha mais, acredito que tinha umas duas mil pessoas, porque cantamos numa grande festa aqui da cidade, e fomos colocados para cantar durante o almoço na praça de alimentação. O pessoal estava almoçando lá e nós estávamos cantando. Então, mais de duas mil pessoas estavam nos ouvindo. Uma responsabilidade muito grande. Mas para que a gente subisse naquele palco, subimos no palco com 14 músicas prontas, 14 músicas prontas, de um ano de ensaio semanal. de um ano de ensaio semanal, com detalhes, quando tinha alguma apresentação para fazer, a gente fazia ensaios extras, dois, três na semana. Um ano de trabalho, para que as vozes chegassem num dueto razoável, para que as violas chegassem, já que nós tocamos com duas violas, eu com a treze cordas, ele com a dez, as violas chegassem num tempo certo. Um ano para preparar 14 músicas. E eu já toco. E o Tales também. Nós não somos mais estudantes. Ele é ainda, mas não é iniciante, já está num nível de intermediário para avançado. Um ano de trabalho. Porque você que começou agora, não faz nenhum ano que você toca, você já acha que é capaz de tocar aquele pagode. Você já acha que é capaz de tocar luzeiro. Por que você acha que é isso? Que você vai fazer o mesmo trabalho que um Omersater faz? Já pesquisou a vida do Omersater? Quanto tempo faz que ele toca? Quanto tempo ele estudou? Então não se iluda. Você é um estudante. Você vai chegar lá. Que o tempo lhe permita de estudo. Que você chegue bem longe. Mas não atrapalhe sua trajetória. Uma pessoa que segue uma estrada. Admira a paisagem. Mas não para. Continua andando. O seu objetivo é chegar em determinado lugar. Nesse caminho ela olha muitas coisas. E outros caminhantes da estrada. Que estão mais lá na frente. Que estão mais lá atrás. Mas ela não para. Ela segue no seu tempo. No seu ritmo. Porque o seu objetivo é chegar lá na frente. Ela vai chegar em determinado tempo. Lá no seu objetivo. Mas aquela pessoa. Que está no mesmo caminho. Mas vê uma coisa bonita dentro do caminho. Desvia. Opa. Vou dar uma olhadinha ali. Depois eu continuo. E perde tempo lá. Olhando aquilo. Tentando ver. Fazer alguma coisa do caminho. Que ela ainda não está preparada para fazer. Quanto tempo ela vai perder? É a história. Aquela história de criança. Que a gente ouvia. Da tartaruga e do coelho. O coelho apostou uma corrida com a tartaruga. E achou que ia ganhar. E ele saiu lá na frente. Todo mundo conhece essa história. Mas vou contar só para dizer que eu não contei. Para alguém que nunca ouviu. Ele saiu correndo lá na frente. Deu aí. Uma distância enorme da tartaruga. Falar. Se a tartaruga. Até ela chegar aqui. Dá tempo de eu tirar uma soneca. E dormiu. E dormiu. E perdeu o tempo. E a tartaruga naquele passinho lento dela. Ela não parou. Ela não descansou. Ela veio na sua batidinha. Mas veio constante. Passou pelo coelho. O coelho dormindo. Quase na porta da chegada. O coelho dormindo. Ela passou e ganhou a corrida. É exatamente isso que acontece. Não perca tempo. Você tem que terminar o curso básico. Seja com quem você esteja estudando. Com meus médicos. Com médicos de outros professores. Tem que terminar o curso básico. Aí sim você vai começar a tocar. Até agora você está simulando. Aplicando o conhecimento em determinadas músicas. Mas você vai começar a tocar mesmo depois que você terminar esse curso. Não perca o seu tempo de estudo. Porque a gente sabe que ele já é curto. Às vezes você olha para a viola. Você está tão cansado que você fala. Hoje não viola. Hoje não vai dar. Perder o tempo de estudo. Não está com vontade. Para mim subir no palco. Junto com o Tales. No dia mesmo. Eu perdi um grande evento. Que era o evento. Do meu amigo Márcio Palado. De Birajara. Segunda violada dos amigos. Que eu queria ir muito. Naquele evento. Porque tem um carinho muito especial pelo meu amigo. E também porque lá estariam grandes artistas. E eu queria ver. Mas eu tive que renunciar. Em função da apresentação que era no domínio. Você entende o que é isso? Renúncia. Você perder festas. Eu e o Tales durante esse ano todo que nós estudamos. Nós perdemos festas. Perdemos violada. Perdemos violada. Às vezes fazer uma violada. A gente não podia extrapolar. Beber gelado. Comer demais. Você sabia que quando você vai cantar. Você não pode estar de barriga cheia. Você não pode tomar gelado. Nem leite e queijo você pode comer. Ou tomar. Porque isso causa um muco na garganta. O laticínio provoca um muco na garganta. E até atrapalha na cantoria. No dia anterior você não pode comer tarde e dormir. Que isso vai irritar as suas cordas vocais no dia seguinte. Você vai acordar com as cordas vocais irritadas. Fica a voz alterada. Não é simples subir num palco. Não se iluda. Não se iluda. Estude. Use seu tempo para estudar. Você já é um violeiro? Sim. Você já toca. Já é um violeiro. Mas aquela música. O nível de violeiro que você é. Um violeiro estudante. Muitas pessoas, muitos métodos enganam você. Falaram, não, você rapidinho já é o mestre. Não é bem assim. Eu não faço isso. Porque eu sei da realidade que eu levei na vida para tocar alguma coisa. E ainda estou longe. Porque o músico nunca para de estudar. O músico estuda a vida inteira e depois da vida também. Nunca para de estudar um músico. Então não se iluda. Não perca seu tempo. Faça. Tenha direção. Faça um curso básico. E termine o curso básico. Para depois você achar que você pode tirar aquela música que você viu na internet. Ou ver uma cifra. Para ver o arranjo que o outro fez. Se está bom ou não está. Tenha essa consciência. Se não, você não vai chegar lá. Porque já vi muito se perder no caminho. Dessa maneira. Por se acharem que estão preparados. Quando não estão. E quebram a cara. Às vezes o aluno começa comigo aqui. Já começa a dar essas erradas. Eu já sei. Parece aí não vai dar nada. Tento desvirtuar a ideia dele. Mostrar a realidade. Ele não quer. Ele já acha que com trem e meio de viola ele virou o Tião Carreiro. Então é uma questão de tempo para ele desistir. O aluno que não estuda. Ele não estuda. Ele vem na aula. Ele acha que com uma hora de aula por semana ele vai virar o Pavarotti. Não vai. Tem que estudar todo dia. Ah, mas eu tenho que ir um jantar. Eu tenho uma viagem agora. Vou ficar 45 dias na Alemanha. Perdeu 45 dias de estudo. Vai ter que recuperar depois. Entenda isso. Que a vida do violeiro, do músico, do estudante é uma vida de renúncia. Eu comecei meus estudos com 12 anos de idade. Quando eu ganhei o primeiro violão da minha irmã Maria. Quantas coisas eu renunciei. Quanto jogo de bola. Quanto jogo de pinar pipa. Quantos namoros, inclusive. Quantas festas, quantos bailes. Eu renunciei. Para poder aprender alguma coisa. Então a vida do músico é uma vida de renúncia. Uma vez que ele estuda nas horas vagas. Ele não está trabalhando. Não está estudando na escola normal. Então ele está estudando música. Por isso que é uma vida de renúncia. Muitas vezes vai ficar aí com esse violãozinho aí. Vamos jogar uma bola, rapaz. Larga a mão disso aí. Não vai dar nada. Mas eu queria estar ali com o meu violão. Depois passei para a viola. E continuei os estudos. E me tornei um violeiro. Não sou o violeiro que eu ainda quero ser. Não sou ainda. Porque a gente nunca para de estudar. Mas continuo na estrada. E procuro fazer a coisa certa. Aproveitando o ensejo. Aproveitando o ensejo. Eu queria falar da questão do músico no palco. E você que é um violeiro. Você tem consciência de quanto tempo leva para estudar uma música. Para aprender uma música. E quando a gente sobe no palco. A gente sobe com o cronograma. Com o repertório pronto. Porque ele foi estudado. Às vezes. Como o meu e do Tales. 14 músicas em um ano. Para ficar razoável. Para apresentar para você. Você acha. Que o violeiro. Porque ele está tocando bem aquelas músicas. Ele toca qualquer música bem. O que é pior. A dupla. Está preparada para tocar qualquer música. Que vem na sua cabeça. Que você resolve pedir para ele. Ele não está preparado. Não faça pedido. A não ser. Que os músicos. Abram essa possibilidade. Porque daí eles tem um monte de música. Em ensaiada. Aí eles podem atender você. Mas não faça pedido. Você interfere no trabalho do músico. Ele não preparou aquela música para você ouvir. E você vai lá e faz um pedido para ele. Ouça. O que ele tem de melhor preparado. A não ser que essa possibilidade esteja aberta. Eu toquei muito tempo em restaurante. E às vezes. No restaurante é comum. A gente receber pedido. A gente até se prepara para isso. Os cachorros pegaram uma onça lá. Mas mesmo assim. As pessoas ficavam. Quando mandavam pedido de uma música. Que às vezes a gente nem conhecia. Ficava chateado. Porque a gente não sabia tocar. É lamentável isso. A interferência do trabalho. O profissional da música é um profissional. Como de outra área qualquer. Com um agravante. Porque o músico. É o único profissional. Que para fazer uma faculdade. Ele já tem que ser músico. Se fosse assim na medicina. Para você fazer medicina. Você já tem que ser médico. Para você ser engenheiro. Para fazer a faculdade de engenharia. Você já tem que ser engenheiro. O músico é o único. Que o vestibular dele. Tem uma prova de músico. Ele tem que ser músico. Para fazer aquele vestibular. Senão ele não faz. A famosa. Chamam lá de prova. Além de fazer a prova normal. Que todo mundo faz. Que o médico faz. Que o engenheiro faz. O músico tem que fazer aquela prova de aptidão. Que prova que ele já é músico. E dos que eu consegui. Dos que eu vi passar. Num vestibular de música. Para uma universidade. E o cara já tinha dez anos. Que ele tocava. Um instrumento. Conhecia toda a teoria musical. Quer dizer. Ele já era músico. Nem precisava fazer a faculdade. É um absurdo. Que você tenha. Esse tipo de coisa. O médico residente. Depois de formado. Ele vai para uma residência. No hospital. Para aprender. A praticar. A medicina que ele estudou. Ele não termina a faculdade. E já vai direto. Fazer uma cirurgia. Muito pelo contrário. Às vezes ele precisa. Até se especializar. Em determinada área. Para fazer uma cirurgia. E às vezes. Muitos anos de treino. Até ser. Ser. Um cirurgião. Por que o músico. Tem que saber tudo. Por que você. Que começou a estudar. Nem se formou ainda. Já acha que toca tudo. Essas. Correções precisam ser feitas. Para o bem de quem. Para o bem de você. Que não toca ainda. Eu já toco. Já sei disso. Você que precisa saber. Que seu tempo. É valioso demais. Porque você não é profissional. Você estuda. Trabalha. Em outra profissão. E quer aprender a tocar viola. Então o seu tempo. O custo dele. É muito alto. Então não desperdice seu tempo. Tentando tocar aquela música. E você não está preparado. Para tocar. E ela não vai ficar boa. Muitas vezes eu vejo na internet. E aí. O cara tocar uma música. Eu falo. Esse aí. É um estudante. Que ainda não sabe tocar. E aprendeu essa música. Pegando cifra. Tablatura. É evidente. A gente percebe isso. Ou alguém ensinando. E acha que pode apresentar. E apresenta. Ela está ruim. Agora. Nem capacidade de avaliar o próprio desempenho. Ele tem. Porque se expõe. Se expõe. Numa internet. Colocando um vídeo de uma música mal tocada. Nem a letra da música ele sabe. Porque ele coloca a pasta para ler a letra da música. Se expõe. Nos seus erros. Nas suas limitações. Não se luta. Primeiro faça um curso completo. Básico. Do instrumento. E depois. Comece a tocar. Com qualidade. Você. Estudar o que os outros estão fazendo. É muito bom. Aprenda. Com os mestres. Mas. Não se luta. Faça as coisas ao seu tempo. E você vai ter um estudo. Muito melhor. Aproveitado. E vai se formar. Até. Em menos. Se qualificar. Em menos tempo. Agora. Se você ficar aí. Pegando cifras. E tablatura. Fora do tempo. Pegar. A internet. Os vídeos. Do YouTube. Aí. Ficar tentando. Fazer aquela música. Aquele luzeiro. Que é difícil. Aquele solo de pagode. Que é difícil. Nem pagode. Você toca direito. Então. Meu amigo. Você. Vai. Formar fileiras. Com os outros. Facaçados. Da viola caipira. Fica aí a dica. Um abraço.